Só pra saber se aposto ou não Ah, nessa paixão que eu me pergunto, que eu venho me adorou Com sua voz, sorriso, meu olhar Não sei por onde entrar É, você me acordizou com o teu juízo Liga, minha vontade do meu braço Já chegou ganhando espaço Eu aqui vejo palhaço te olhando O celular, mas acho que era você Vamos ver o seguinte, vem, vem, vem É isso aí, vem, é isso aí Me deram até o tipo leve, leve e ar E que possa chegar no teu porradão Porradão, pode admitir Que eu não vou nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar com a sua rua Porradão, meu coração Que bate forte Gente, eu tô acelerando Isso não me foi porque eu tenho sorte Porque dá muito, muito apaixonado Que bate forte Muito bom, muito bom, muito bom Aí, Garcia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando